Aleluia, glória a Deus Estava dizendo a ela, um são que você tem na voz, foi Deus que deu e ninguém toma Oh glória, glória, glória ao nome de Jesus Deus é grande, Deus é poderoso Pai Santo, Deus amado, nós abençoamos os dizimistas e ofertantes desta obra Teus filhinhos e filhinhas que mantêm a tua obra avançando Fazendo aquilo que ordena o teu coração Abençoa o Senhor com milagre da multiplicação com saúde, paz e prosperidade Abençoa os que desejam abençoar esta obra e todos que tem votos e propósitos com ela É o que pedimos em nome de Jesus, amém Obrigado Netinho Queridos de Deus, nós vamos fazer agora uma leitura em Tiago, capítulo de número 3 Abra sua Bíblia Está lá depois de Hebreus Cadê a igreja? Lá pertinho de Apocalipse Igreja Pão da Vida, Mossoró Hoje nós estamos felizes Além da conta, por causa da presença do irmão Elvis, da irmã Carla Da sua família aqui, né O irmão Elvis, ele Essa família, pra mim, muito amada Pra pão da vida, né Mas o irmão Elvis é pra mim, irmãos Um troféu de glória Troféu de glória de Deus, né Porque o que Deus fez na vida dele lá em Israel Foi coisa tremenda Foi coisa grande E uma das grandes alegrias do nosso ministério Foi batizar o irmão Elvis No Rio Jordão Onde Jesus foi batizado Porque o irmão Elvis era Meio ateio, meio agnóstico, né E foi pra Israel Por causa da esposa Que confiou, que acreditou Um testemunho forte É E eu quero que ela conte depois ao vivo Lá no Cudular Mas ele foi forte E esse homem voltou Numa sede tão grande de Deus E o pastor Chico presenteou a ele Com uma das melhores coleções De estudo bíblico Que é o Orwisbert Aquela, viu É, que nós compramos Que o seu esposo comprou pra mim Na internet Aquela é pra irmão David Lá de Alagoas É Uma bênção de Deus, né Não, Elvis Aquele estudo é tremendo Esclarecedor Mas nós vamos à palavra Depois vamos orar Agradecendo a Deus Eu fiz um estudo Porque uma irmã Falou pra mim Pastor, maldição Não é coisa do Velho Testamento Tiago capítulo 3 Ela Ele disse Maldição Ela falou Pastor, maldição Não é coisa do Velho Testamento Não Eu disse Não, minha irmã Não é coisa do Velho Testamento Não O próprio Jesus Cristo Falou sobre maldição Irmãos Eu não sei na vida de vocês Mas Desde que eu entrei nessa campanha A luta tem sido grande É grande, viu Porque você não entra numa campanha Quando você entra numa campanha Você entra pra derrotar o inimigo Não é você que derrota É Deus Mas você está sendo o motivo dessa derrota Então o inimigo Ele vai se levantar E tem se levantado Mas é cada queda Meu irmão Que eu acho que ele não tem mais Nenhum osso inteiro Ele quebrou tudo Vamos ler Tiago capítulo 3 A partir do versículo 1 A palavra de Deus Diz assim Meus irmãos Muitos de vós Não sejam mestres Sabendo que receberemos Mais duro juízo Ele está dizendo assim Não queira ser sabido demais Agindo pela sua própria justiça Pra também não ser vítima Do juiz de Deus Aquela história que A pessoa quer ser bom Quer ser santo demais Acha que os outros é errado Só ele é certo É isso que ele está falando Porque todos Olha como ele completa dizendo Porque todos tropeçamos Em muitas coisas Se alguém não tropeça em palavra O tal varão é perfeito E poderoso Para também refrear Todo o corpo Ora Nós Pomos freio Na boca dos cavalos Para que nos obedeçam E conseguimos dirigir Todo o seu corpo Ele está dando um exemplo Você vai ver lá na frente Vede também As naus Que sendo tão grandes E levadas De impetuosos ventos Se viram Com um bem pequeno leme Para onde quer A vontade Daquele que a governa As naus Que ele está falando É aquelas barcaças Antigamente Que tem aquelas Aquelas hastes grandes Aquelas bandeiras Eu vou citar a bandeira Para ficar mais fácil Entender De tecido Que o vento soprava E o barco ia Ele está dizendo Aquelas barcaças Aquelas caravelas Antigas Tinham 50 60 metros De lona O vento Soprava E impulsionava Ela Mas quem dirigia O leme Embaixo Tinha só um pedacinho De madeira Ali Ou de ferro Hoje é de ferro Que dirigia A pessoa Estava com aquele Volante ali Para onde ele queria Levava Quer dizer Lá em cima Havia algo Muito grande Mas quem dirigia O leme O que levava o barco Para onde queria Ele está citando Para a gente entender Que é a nossa língua Que dirige Nossas vidas Vamos prosseguir Olha Versículo 5 Assim também A língua É um pequeno membro E gloria-se De grandes coisas Ver de quão grande Bosque Um pequeno fogo Incendeia Ele está citando Um exemplo Dizendo Cuidado com a sua língua Porque ela é pequena Mas pode botar fogo Na sua vida O fogo que ele está falando aqui É para destruição A língua também É um fogo Como Mundo de iniquidade A língua está posta Entre os nossos membros E contamina Todo o corpo E inflama O curso da natureza E é inflamada Pelo inferno Porque toda a natureza Tanto De bestas Esferas Como de aves Tanto de répteis Como de animais Do mar Se amansa E foi domada Pela natureza Humana Mas Nenhum homem Pode domar A língua É um mal Que não pode Se refrear Está cheia De peçonha Mortal Peçonha Peçonha Vocês sabem Que é o veneno Da cobra Então ele está dizendo A língua mal Utilizada É como Veneno de cobra Mata Com ela Acreditava em Jesus Como filho de Deus Só acreditou Depois que Jesus Ressuscitou Ele está dizendo Que nós amaldiçoamos O homem A imagem e a semelhança De Deus Com a nossa boca Da mesma boca Olha aí Versículo 10 Da mesma boca Procede bênção E o que? Está vendo aí? Bênção e maldição Meus irmãos Não convém Que isto Se faça Assim Porventura Deita a fonte De um mesmo manancial Água doce E água amarga Meus irmãos Pode também A figueira Produzir a azeitona Ou a videira Figos Assim Tampouco Pode uma fonte De água Salgada Ser doce Ele está dizendo Para a gente entender Se a sua boca For boa Você será Uma árvore boa Se for má Será uma árvore má Jesus Cristo Diz Se os teus olhos Forem maus Todo teu corpo Será Então aqui Está falando Sobre maldição No novo testamento Quando foi escrito Isso aqui Jesus tinha falecido Já tinha mais de 30 anos E tinha ressuscitado Tinha subido ao céu A maldição Sempre existiu Existem umas pessoas Especialmente na internet Dizendo que maldição Não existe Irmão Maldição Maldito É todo aquele Que não está No caminho de Deus Se Deus É bênção Quem está contra Deus É maldição Todos que estão Contra Deus É maldição Porque Deus É bênção Nós vamos ver Gálatas capítulo 1 Volte aí um pouquinho Gálatas capítulo 1 Está lá depois de 2 Coríntios Depois de 2 Coríntios Gálatas capítulo 1 Versículo 8 Gálatas capítulo 1 Versículo 8 Santo Deus Santo Deus Deus é bom Estou aqui no culto Depois eu ligo para você É uma prima minha Que está ligando para mim Lá de Goiás Gálatas capítulo 1 Versículo 8 Olha o que é que diz Essa palavra Mas ainda que nós mesmos Está vendo que ele está Dizendo nós Ou o que Um anjo do céu Vos anuncie Outro evangelho Além do que Já vos tenho Anunciado Será Anátema Seja Anátema Anátema É maldito Ele está dizendo Quem mudar A palavra de Deus Será maldito Então as pessoas Que estão pregando Dizendo que não existe Maldição Estão atraindo para elas A maldição Para elas mesmo Porque estão pregando Contra o que está escrito Ele está dizendo Se alguém pregar Uma palavra Mesmo que seja um anjo Será maldiçoado Por quê? Porque está desviando As pessoas Do que Deus está ensinando Então será maldito Isso acontece muito hoje As igrejas que fazem Campanha de dinheiro São malditas Por quê? Porque isso não está escrito Não está na palavra Bendita é a igreja Que caminha com Deus Tem uns pastores Que me odeiam Tem raiva de mim Mas a igreja Não pode Fazer campanha De dinheiro A campanha Não é para isso A campanha É para isso aqui É para você Aprender a palavra De Deus Corrigir seus pecados Se arrepender Caminhar com Deus E vencer as batalhas Tem pela frente Campanha é para isso A campanha simboliza Quando o povo de Deus Se reunia Jejuava Israel Quando estava Ocupando a terra santa Tinha muitos inimigos No caminho Então cada inimigo Daquele Cada exército De uma cidade Daquela Que ele ia enfrentar Ele se reunia Orava Jejuava E ia para a guerra Levando a arca da aliança Que era a presença De Deus E nunca perdeu Uma guerra Agora Romanos 12 É forte o que eu estou dizendo Com relação a igrejas Mas eu tenho que dizer Porque é a verdade Não tem como mentir Se eu dissesse a vocês Talvez estivesse aqui Dez vezes e mais pessoas Do que essa igreja Porque você Tem gente que acha Que pagando Vai receber Não Você tem que ser fiel Nos seus dias Nas suas ofertas Mas você não precisa pagar Para receber um milagre Irmãos Milagre não é vendido A cura não é vendida Então esse erro É contra a palavra Porque Deus Ele não é um mercador Deus é santo Ele é o dono da prata e do ouro Deus não precisa Do seu dinheiro O crente Deus precisa Não irmãos Deus não precisa Do seu dinheiro Não Deus precisa Do seu coração E uma forma De você Mostrar para Deus Que o seu coração É dele É você ajudar A obra dele Mas ajudar a obra dele Olha aí a ilusão Olha aí a ilusão Na cabeça da pessoa Vai ter Deus Como um pai malvado Que quem não botar o dinheiro No envelope Não vai receber a benção E aquele que vem Sem nenhum tostão Porque está desempregado Porque o dinheirinho Isso é mentira Isso é mentira E Deus é verdade Eu sei que Ficam com raiva de mim Um dia eu fui lanchar Mas minha mulher Cheguei na lanchada Ali na Marocas Ali do alto São Manuel Eu pedi Pedi dois sanduíches Um para mim Um para ela E tinha um pastor Assim do meu lado Uma mulher dele Quando eu cheguei Ele já olhou para mim Com um olhar Que eu falei Vai me fulminar Vai me matar Com esse olhar dele Meu Deus do céu O que é isso Quando eu me sentei Que dei glória Ele se levantou E foi embora Pegou a mulher pelo braço Deu um puxão Quase arranca o braço dela Aí chegou a moça Com esse sanduíche dele Olha cadê o homem Que estava aqui Eu digo Não é para mim mesmo Bota aqui Que eu vou comer todos os dois Bota aqui Comi o sanduíche dele Com raiva de mim Porque eu prego isso Porque a igreja dele Só tem envelope Irmãos Eu não posso pregar Eu não posso dizer Que é certo Isso é errado Que eu sei que é certo Que eu estou pregando É certo Porque eu leio a palavra Não vou ensinar para a igreja O que é errado Você tem que ajudar A obra de Deus Tem irmãos Ajude Porque a obra precisa Tudo isso aqui Custou dinheiro de diz Minha oferta Mas eu não posso dizer A você que você só vai ser abençoado Porque eu estou sendo anátema Estou sendo amaldiçoado Porque eu estou mentindo Estou pregando o que Deus Não mandou pregar E é isso que aqui Estava falando A palavra Olha aí Romanos 12, 14 Abençoai Aos que vos perseguem A gente tem que fazer o que irmão? Abençoar quem persegue a gente Abençoai E não amaldiçoeis Deus está dizendo assim Até quem te faz o mal Abençoe Abençoe com palavras Abençoe com ajuda Porque as vezes a benção Sai da sua boca Mas as vezes sai do seu bolso Ele está mandando abençoar Mas pastor Deus está mandando abençoar Quem é contra mim Exatamente Ele está mandando abençoar sim E aí pastor Bom, aí você Decide Se obedece a Deus Ou a seu coração Eu prefiro Obedecer a Deus E creio que vocês Também querem Obedecer a Deus É verdade ou não é? Temos que obedecer O Senhor nosso Deus Vamos ver aqui Salmo 109 Versículo 17 E para o crente É um sacrifício Que você abençoar Quem te faz o mal Não é fácil não É um sacrifício danado É a mesma coisa De carregar uma cruz Bem pesada E você sabe Como é nosso coração Nosso coração Não é brinquedo não Salmo 119 Versículo 17 Olha o que diz Visto que amou a maldição Ela lhe sobrevenha E pois que não desejou a benção Ela se afaste dele Amou a maldição Pastor, tem alguém que ama a maldição? Ama Quem usa droga ama ser amaldiçoado Quem é alcoólatra Ama ser amaldiçoado Quem vive no pecado Do adultério Quem rouba Quem faz o que não agrada a Deus Está fazendo por onde ser amaldiçoado E aí? E aí essas pessoas Amaram a maldição E por isso a palavra aqui Está dizendo que A benção se afastou delas Por quê? Porque a pessoa que vive assim Ela está atraindo para ela O que é ruim Então ela está Distante de Deus Vamos ler Jeremias 44, 22 Hein? Está quase na hora, né amor? Jeremias 44, 22 Jeremias capítulo 24, versículo 22 Olha o que diz a palavra De maneira que o Senhor Não podia Por mais tempo Quer dizer Não estava suportando mais Sofrer a maldade Das vossas ações As abominações Que cometestes Pelo que se tornou A vossa terra Em deserto E em espanto E em o que? Maldição Sem habitantes Como hoje se vê Tornou-se maldito Olha lá no Oriente Médio Tem uma terra lá Que é a terra onde era a Babilônia Por causa daquilo ali Que eles fizeram contra Deus Deus disse que nunca mais Ninguém construiria nada lá E os irmãos sabem Que na Babilônia Naquela região Um pedaço de terra Vale muito dinheiro Porque tem muito petróleo Vocês acreditam Que onde era a Babilônia Está deserto lá no Iraque Até hoje Ninguém conseguiu construir nada lá Irmãos Porque Deus amaldiçoou Começaram uma construção Lá não saiu dessa altura Está lá as paredes lá Desertas Jogadas Já caíram Você vê só os destroços Só os escombros As terras que Jesus amaldiçoou Em Israel Quando ele andou lá Você precisa ver lá Como é que está Faz dó Deus Ele não amaldiçoa E permite que alguém Quebre a maldição Só quem quebra é ele Quando ele faz Só ele desmancha Pastor E Deus desmancha Desmancha Vocês viram No início da campanha Eu mostrando que Josué amaldiçoou Jericó E a maldição foi quebrada Pelo profeta Eliseu Mas foi Eliseu que quebrou Não Foi Deus que quebrou Foi Josué que amaldiçoou Não foi Deus que honrou As palavras da boca dele Mas o profeta foi lá E abençoou E Deus quebrou Então Deus torna a bênção Que é a maldição É só buscar Olha aqui Agora para a gente finalizar Lucas capítulo 6 Versículo 27 e 28 Lucas 6 27 e 28 Lucas capítulo 6 Versículos 27 e 28 Mas a voz que ouvi Deus está falando com todos nós Nós estamos ouvindo Digo Amai a vossos inimigos Fazei o bem aos que vos aborrecem Bendizei os que vos maldizem Maldizer é amaldiçoar Bendizer é abençoar Ele está dizendo Abençoe quem vos amaldiçoa É isso que ele está dizendo Pelo que vos caluniam E orai pelos que vos caluniam É o desafio mais difícil Na vida do crente É você sofrer Perseguição Calúnia Mentira E ainda orar Dizendo Deus Abençoa aquele irmão Aí tem hora que você Perda a cabeça Abençoa aquele Endemoniado Jesus Porque você Não adianta a gente Mentir que Deus Não gosta de mentira Deus gosta de sinceridade Tem hora que orar Por quem faz o mal Dá um trabalho danado Você está falando E diz Deus vai me perdoando Que o Senhor sabe Que eu estou orando Que o Senhor mandou Mas por mim não orava não Pastor Raul Vem aqui Olha o casal Está vindo do cartório Está vindo Vieram receber a bênção De Deus Amém Palmas para Jesus Deus abençoe Que bom Como é seu nome? Wigno E ela? Adriana Que bom rapaz Que maravilha Você aparece na live Como Cornélia Leite É Que bom Que maravilha Sim Amém Vamos orar então Igreja Vamos ficar de pé Vamos abençoar o casal O irmão Wigno Irmã Cornélia Olha que bênção Coloque a mão Deixa ela colocar a mão dela Primeiro A sua mão Direita Essa mão Não coloca da aliança Coloca da aliança Coloca a sua mão da aliança aqui Nós vamos abençoar Vamos abençoar dizendo Pai Santo Deus amado Nós estamos aqui reunidos Com a tua igreja Para abençoar Deus Em teu nome Em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome da trindade santa Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Abençoamos o casamento De semelhança E que tenha em seu coração Que manda a tua palavra Deus que diz que o homem Ame a sua mulher Como Jesus ama a igreja E que a mulher reverencie o seu marido Honre o seu marido Como a igreja honra o Senhor Jesus Nós os abençoamos No nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Parabéns pelo casamento E que Deus abençoe Irmã Cornélia Sejam felizes com Deus Amém Olha que benção irmãos Que maravilha né Vamos orar agora por todos Nós vamos orar também Pela família do irmão Elvis Eles vão ficar conosco até domingo Domingo vamos orar por eles Eles vão embora na segunda-feira Vamos orar por eles aqui no culto Com a igreja lotada E eu quero orar dizendo Deus a tua palavra foi pregada Que o nosso pedido é que ela fique No coração dos teus filhos Das tuas filhas Que onde essa palavra for ouvida Ela seja luz Para abrir os olhos espirituais Para mostrar a Deus a tua verdade Para levar liberdade Porque a tua palavra diz Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Deus ilumina a tua igreja Com a tua palavra Ela é lâmpada para os nossos pés É luz para o nosso caminho Pai querido Deus amado Nós queremos também orar Pai Pela tua filhinha Que está completando a Isabela Completando hoje Quinze aninhos de vida Senhor abençoa a vida dela Abençoa a vida da sua avó Abençoa a vida da sua avó Da sua família Dá saúde a ela Deus realiza Senhor Os sonhos que o Senhor tem para a vida dela Dá a ela santa e maravilhosa proteção Abençoa a todos meu Deus No nome de Jesus Cristo amém Quem vê essa menina na rua Vira ali para a igreja de Isabela Só para eles verem Quem vê ela Você diga Lá vai a filha do pastor Chico Chagas Que eu disse a ela Que queria ser pai dela E perguntei a ela Se ela aceitava ser minha filha Ela disse Aceito Eu digo Porque você é minha filha Amém Amém Glória a Deus Ela deu uma respirada funda Porque papai é feio Fio É não né É não Amém Ela fez Eu digo Ai Jesus Vamos dar o nosso grito de guerra Igreja do Senhor Somos mais que vencedores Nós somos mais que vencedores Nós vamos continuar vencendo Pelo sangue de Jesus Que o amor de Deus O poder de Jeová As maravilhas do Santo Espírito Seja sobre as nossas vidas Hoje e sempre Não esqueça Amanhã tem mais um ato profético Aqui no pocinho de Jacó E hoje tem culto E ensino da palavra Deus abençoe a igreja Muito obrigado por ter vindo Adorar a Deus conosco Deus abençoe Deus abençoe os irmãos Pão da vida à distância Deus abençoe em nome de Jesus